Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem agenda em São Paulo. E é pra lá que a gente vai agora conversar com o repórter José Luiz Filho, que tem as informações pra gente. Oi, Zé. Olá, Leandro, bom dia novamente. O ministro Henrique Meirelles participa daqui a pouco de um encontro organizado por um banco de investimentos. Ele vai falar sobre o trabalho do governo para recuperar a economia a uma plateia formada por representantes de 120 empresas e cerca de 1.100 investidores. Este é o primeiro dia do encontro, que vai até amanhã em um hotel aqui de São Paulo, e deve contar também com a participação do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. Entre os temas a serem debatidos estão as oportunidades de investimento em infraestrutura, a indústria de açúcar e etanol, as perspectivas para o setor elétrico e o programa de investimentos e parcerias do governo federal, além do financiamento imobiliário no país. Também haverá painéis para discutir tendências na área de gestão de recursos e o ambiente regulatório para os setores aéreo e de telecomunicações no Brasil. E nesta terça-feira, durante reunião no Palácio do Planalto, que discutiu a reforma da Previdência, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre a retomada do crescimento do Brasil. O Brasil, hoje, já está crescendo. Isto é muito importante, porque todos nós passamos por um momento muito difícil quando o Brasil enfrentou a maior recessão da sua história. Mas a mensagem aqui importante é que essa recessão já terminou. Nós ainda vivemos a consequência dela em muitos aspectos, mas ela foi longa, foi difícil, foi dura, gerou esse número enorme de desempregados, mas o Brasil já começou a crescer. O ministro da Fazenda apontou ainda os argumentos que mostram que o país já entrou em recuperação e lembrou da importância da limitação dos gastos públicos para que isso ocorresse. A subida da Bolsa de Valores, valorização da Bolsa, como foi mencionado pelo presidente, com ganho de valor do Banco do Brasil, da Petrobras, da Vale, etc., queda do risco Brasil, queda do dólar, Tudo isto é uma mensagem de confiança no ajuste e nas reformas que nós, este grupo, os parlamentares, o Congresso como um todo, está fazendo no Brasil. Meirelles destacou também a confiança dos empresários e consumidores, que está crescendo, o que não ocorria desde 2011. O ministro da Fazenda lembrou das medidas implementadas pelo governo para retomar a recuperação. Hoje o Brasil entra numa rota de crescimento sustentável. Eu gostaria de deixar isso muito claro, que esse é um ponto absolutamente fundamental. Nós vamos agora ter períodos prolongados de crescimento. O presidente Michel Temer se reuniu com a Comissão Especial, que analisa a reforma da Previdência, para esclarecer os principais pontos do projeto. Vamos saber os detalhes com a repórter Thaísa Dias, que está lá no Palácio do Planalto. E tem as informações para a gente. Thaísa, mais uma vez, bom dia para você. Olá, Leandro. Novamente, bom dia. Eu acompanhei essa reunião ontem aqui no Palácio do Planalto. A Comissão Especial analisa na Câmara dos Deputados o projeto de reforma da Previdência enviado pelo governo no fim do ano passado. O presidente Michel Temer abriu o encontro falando sobre os pontos prioritários para o governo. E afirmou que a intenção nos próximos dois anos é deixar o país inteiramente reformulado. E depois desse encontro, o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, e o secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, conversaram com os jornalistas sobre a proposta. Vamos saber mais na reportagem de Paulo La Sálvia. Uma reunião positiva. Foi assim que o ministro da Secretaria de Governo classificou o encontro do presidente Michel Temer com a Comissão Especial que avalia a reforma da Previdência no Congresso. Antônio Embaçaí também defendeu que a proposta seja melhor esclarecida à sociedade. Tem muitas informações que não correspondem à realidade. Então, o governo vai ampliar mais ainda, vai dar mais intensidade, mais frequência na comunicação com relação à reforma da Previdência, esclarecendo a população da sua essencialidade. O ministro da Secretaria de Governo fez ainda uma previsão do andamento da reforma na Câmara. O que nós queremos é ter esse projeto da reforma previdenciária já em condição de chegar no plenário no mês de abril. O secretário de Previdência Social disse que o objetivo é manter o texto enviado pelo governo. O principal intuito da reforma é justamente para poder garantir os benefícios previdenciários. Vamos mostrar a necessidade da reforma e de se manter o mais fiel possível à proposta original. Olha, o saque de contas inativas do FGTS é possível para quem está também no exterior. As regras são diferentes para quem tem conta na Caixa e quem não é correntista do banco. Quem explica para a gente é a nossa correspondente em Washington, nos Estados Unidos, a Paola de Urte. Os brasileiros que moram no exterior também têm direito a sacar o saldo das suas contas inativas do FGTS sem precisar retornar ao país. Têm direito os trabalhadores que pediram demissão ou que foram demitidos por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Quem já é cliente da Caixa Econômica Federal pode fazer o cadastro no site sem precisar ir a um consulado. Quem não é cliente pode preencher o formulário de solicitação de saque e levar até um consulado brasileiro junto com o documento de identificação, a carteira de trabalho e o número do PIS-PASEP. O prazo para entregar os documentos é até 31 de julho deste ano e o prazo para receber o valor é até 15 dias úteis depois da entrega dos documentos. Os brasileiros podem escolher se querem receber esse valor em uma conta no Brasil ou se não tiverem mais conta no seu nome em uma conta no nome de outra pessoa de sua confiança. Para saberem quais consulados é possível entregar os documentos basta acessar o site da Caixa Econômica Federal de Washington, nos Estados Unidos. Paola de Hort. Bom, e nós ficamos por aqui. Voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho